Neste ano de 2019, o inverno começa no dia 21 de junho às 15h55, horário de Brasília, mas somente para o hemisfério sul, ou seja, ao sul da linha do Equador. Em qualquer data, cada hemisfério da Terra apresenta a estação oposta do outro. Assim, o inverno no hemisfério sul corresponde ao verão no norte, e assim por diante. O inverno austral, ou verão boreal deste ano, tem a duração de 93,66 dias. O início de cada estação do ano é definido por dois fenômenos astronômicos, o solstício, para o verão e o inverno, e o equinócio, para a primavera e o outono. A palavra solstício vem do latim, e significa parada do sol. Isso porque nos solstícios acontece o afastamento máximo do sol do ponto cardeal leste, ao nascer, ou do oeste, no ocaso. O sol nasce exatamente no leste e se põe no oeste apenas em duas ocasiões por ano, nos equinócios. Em todos os outros dias, o astro-rei nasce, e se põe, mais deslocado para o sul ou para o norte. No solstício de inverno, ocorre o afastamento máximo para o norte. O sol nasce, e se põe, precisamente a 23 graus e 27 minutos mais para o norte. Isso acontece apenas nessa data. O sol interrompe seu deslocamento para o norte, daí a parada do sol, do nome, e já no dia seguinte inverte-se o caminho para o sul. No dia do solstício de inverno, a duração das horas é claras. É a menor possível. É a maior noite do ano. Existe mais noite nesse dia do que dia. Na verdade, é a noite mais longa de todo o ano. Isso é mais evidente nas regiões subtropicais e temperadas do globo, mas vale para qualquer lugar, inclusive os polos. Muito obrigado para todos que ouviram. Muito obrigado para todos que viram o vídeo. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.